Fala galera, me chamo Rafael Motto aqui do Sala Ninja Cara, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como integrar o Pax Seguro na sua loja de virtual e-commerce, beleza? De uma maneira super simples e fácil, você vai ver que é basicamente alguns pastos, né? E você já conseguir integrar, pra ter o Pax Seguro integrado na sua loja de virtual e-commerce E aí você vai ter baixa de pagamento automática, então o pessoal paga um boleto ou paga um cartão de crédito E isso já, essa informação já chega aqui no e-commerce, tá? E aí você vai ter boleto bancário e vai ter cartão de crédito com essa integração que eu vou mostrar pra vocês Então, a integração fica mais ou menos dessa forma, depende de muito de como você configurou o checkout Tem vídeo de checkout aqui no canal, aí tem aqui o cartão de crédito, o checkout transparente Que a gente chama, né? Que o pagamento, ele aí tem a integração, porém acontece dentro aqui do próprio site E aqui o boleto bancário e essa integração que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, beleza? Velho, se você curte esse tipo de vídeo, você gosta, já fala o seguinte Esmaga o dedo no like, galera! Se inscreve no canal Já deixa o feedback aqui embaixo pra gente, se você quiser ver alguma integração com algum outro getter de pagamento Cara, esse feedback é super importante, beleza? Inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição o link dos nossos treinamentos Onde você aprende a criar passo a passo sites, lojas virtuais Tem suporte pra dúvidas e uma série de outros benefícios, beleza? Vou deixar os links abaixo aí na descrição, ok? Mas vamos lá pro vídeo pra você entender como que funciona essa integração com o PagSeguro Vamos lá, galera! Tô com uma loja virtual de teste aqui, tá? Pra isso, você precisa ter o e-commerce já configurado Enfim, sua loja já configurada, produtos cadastrados pra gente poder testar Mas basicamente, você vai vir aqui em plugins, adicionar novo Vai pesquisar por PagSeguro E essa integração aqui, ela é boa porque ela é muito simples de fazer, tá? Aqui ó, Cláudio Sanches PagSeguro for e-commerce É esse plugin aqui que a gente vai utilizar Você vai clicar em instalar E depois vai clicar em ativar, tá? Vai carregar aqui pra gente Já mostrei várias vezes aqui no canal como que faz essa integração Só que eu mostrei alguns vídeos completos Decidi gravar esse vídeo separado, né? Pra quem pesquisar aqui em relação a essa integração Fica mais fácil de vocês encontrarem, tá? Você vai vir aqui em e-commerce, vai vir aqui em configurações Vim aqui em pagamentos Aí aqui vão estar todos os plugins de gueto de pagamento que você instalou Tem um mercado pago que quem te ensinou no canal tem vídeo, tá? E o mercado pago é bom que além do cartão, boleto, você consegue colocar o Pix também Mas nesse vídeo eu vou te mostrar em relação ao PagSeguro Ele vai estar desabilitado Você pode clicar aqui pra habilitar E clica aqui nesse botão, né? Pra você concluir essa configuração Ele vem dessa forma E eu vou te explicar aqui quais são esses campos e como que funcionam, tá? Primeiramente, já pode habilitar aqui o PagSeguro, né? Aqui vai ser o título e a descrição que o usuário vai ver no checkout Você pode colocar aqui PagSeguro ou pode renomear isso daqui Fica a seu critério Aqui a gente tem o método de integração A gente tem o checkout transparente, que é o que eu recomendo, que eu mostrei no início do vídeo Que a pessoa faz o pagamento ali dentro do seu site A gente tem o redirecionamento, que a pessoa é redirecionada lá pra página do PagSeguro Não recomendo, tá? E a gente tem o Lightbox Lightbox, se você não sabe, é um pop-up que aparece na tela ali pra pessoa fazer o pagamento Eu prefiro o checkout transparente ao melhor Aqui sandbox significa caixa de teste Então, basicamente, porra, eu tô testando Não quero rodar aqui pagamento real na minha loja Você marca essa opção Essa opção aqui vai fazer com que nenhum pagamento de fato seja processado Fica somente como teste, beleza? Perfeito Feito isso aqui, a gente tem o cartão de crédito Você pode habilitar Caso você queira, você pode habilitar o Debt Online Porém, cara, é muito pouco utilizado Também não recomendo muito, tá? O que a gente mais utiliza aqui no Brasil é cartão de crédito, boleto e o Pix Só que aqui a gente não tem ainda a opção de Pix, tá? Ok, feito isso, agora a gente precisa concluir a integração Você vai clicar nesse botão aqui, ó Você vai ser redirecionado lá pra sua conta do PagSeguro Pô, Rafa, não tem uma conta ainda Você precisa criar sua conta pra conseguir receber o que for pago aqui na sua loja, né? Tudo que for pago aqui vai entrar lá como saldo na sua conta do PagSeguro Pra depois você conseguir sacar pra sua conta bancária Vou clicar aqui nesse botão Ele vai vir pra essa tela E eu vou vir aqui, ó Em gerar o token Vou copiar e vou colocar aqui em token do PagSeguro Outra coisa é colocar o meu e-mail de cadastro aqui do PagSeguro também Você vai digitar o seu e-mail Vai clicar aqui em gerar token Vai gerar um código Você copia e cola, tá? Então, seu e-mail aqui Esse token que eu mostrei pra vocês Você vai gerar e vai colar aqui Eu vou gerar o meu e-mail E gerar o meu token Vou colocar essas alterações A gente já vai testar, tá? Então, preenche aqui o meu e-mail O meu token Verifica se está habilitado aqui do PagSeguro, né? Mais uma vez O commerce, configurações, pagamentos Ele está habilitado aqui Então, basta agora a gente olhar Pra ver se está aparecendo aqui o boito no site O cartão de crédito também Já tem um produto aqui no carrinho Vou vir aqui pro checkout E olha só Já aparece aqui, né? O boleto bancário E o cartão de crédito Aí tem muita gente que fala Pô, eu uso só um geto de pagamento Ou eu uso dois Cara, você pode colocar até mais de um geto aqui, né? Ah, um geto você pode usar só como boleto bancário Caso você queira Outro só como cartão de crédito Ou tem mais de uma opção de cartão de crédito Se o geto de pagamento que você está utilizando Ele está bloqueando de alguma forma Cartões, enfim Aí você vai testando geto de pagamento Que faz sentido com o seu negócio, tá? Mas basicamente que o Paris Segura já está integrado Se eu colocar aqui os dados do cartão E realizar pagamento Ele já vai fazer a cobrança Em relação ao boleto, a mesma coisa E óbvio Depois que o cliente fizer o pagamento E de fato for pago Ele vai dar baixa automática E aqui em pedidos Ele vai mostrar pagamento com processando Muita gente não sabe Mas processando Significa quando o pagamento já foi realizado Quando estiver aguardando Porque ainda não foi realizado E quando você marcar como concluído Significa quando o pedido foi Já entregue para o cliente Então basicamente aguardando Ainda não pago Processando já foi pago Mas ainda não entregue E concluído Quando já foi entregue Esse de aguardando para processando Com essa integração que eu te mostro daqui Ele já faz automaticamente Passou o cartão Foi cobrado Já muda para processando Imprimiu o boleto Fica como aguardando Pagou depois ali de um dia Já deu baixa no pagamento Ele muda para processando De forma automática Beleza? E aí galera O que vocês acharam? Vocês curtiram? Cara, é uma integração bem simples Para você colocar na sua loja virtual Ou na loja virtual Que você vai desenvolvendo Para o seu cliente Você já tem ali Cartão de crédito E tem o boleto É um bom gueto de pagamento Para você testar E tem vários outros Que tem integração com o commerce O pessoal fala Porra, qual que é o melhor? Cara, depende muito Das suas necessidades Eu sempre recomendo você testar Testa esse Pô, não curtiu? Troca Porque tem várias opções Vários plugins Que fazem essa integração Ok? Inclusive Se quiser ver alguma outra Integração com o commerce Para mostrar aqui Em vídeo para vocês Comenta aí embaixo Que eu posso criar esse vídeo também Ok? Velho, você curte esse vídeo Você gostou Já faz o seguinte Esmaga o dedo no like Se inscreve no canal Galera Já comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo E quais outros vídeos Você quer ver aqui no canal Beleza? Seu feedback é bem importante Aqui para a gente Vou deixar aí embaixo Na descrição O link do nosso treinamento E também O link do nosso treinamento Na verdade O link das nossas redes sociais Para você acompanhar E também O link do nosso treinamento Cara, se você quiser aprender mais Sobre criação de sites Lojas virtuais E fazer disso Uma profissão lucrativa Nosso treinamento tem tudo O que você precisa Tudo passo a passo Suporte para tirar dúvidas Tempo deseditável E uma série de benefícios Beleza? Vou deixar todos os links Abaixo aí na descrição Isso chegou até o final do vídeo Muito obrigado pela audiência Um abraço E até a próxima Valeu Vai nóis Tchau Tchau Tchau